No seguinte, não pode estar a fazer comentários para interromper os deputados quando estão a falar. Só pode fazer uma advertência quando eles se desviam do assunto e descoxar. Agora, usar o tempo dos deputados para dar opiniões suas, para atacar os deputados e fazer debate político, é isso incorreto. Vossa Excelência não deve continuar nisso. Se persistirem nessa situação, tem que ser reinducado. Muito obrigado. Muito bem.